E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. ...desse dia, dois detalhes, tá? Uma é, eu tava ao vivo no Faustão, a apuração. Eu tinha show à noite. E eu lembro perfeitamente, eu tava em casa me arrumando pra ir pro show e tava passando a apuração, tipo assim, tava passando o Faustão e aqui os numerozinhos. Nossa! E eles tavam colocando os números em número de votos. Então, tipo assim, apurava a taurna, entrava, tava em número de votos, tá? E o Aécio tava na frente. E em um determinado momento sumiu o marcador. Deu três minutos, voltou com a Dilma na frente em porcentagem. Eu estava, assim, eu tava tão puta que se eu me desse 20 reais eu fazia um boquete. De tanto que eu tava puta naquela hora. Você não tá entendendo. Olha que 20 reais naquela época valia, hein? Era dinheiro. Não, mas sério, eu tava muito emputecida. E uma coisa, agora, uma coisa que eu nunca entendi. Parece papo de humorista. Tem uma coisa que eu não entendo? Não, mas sério, tem uma coisa que eu não entendo? Tem uma coisa que eu não entendo de verdade? Humorista gosta disso. Eu tava vindo pra cá e eu pensei uma coisa que eu não entendo. Não, mentira. Isso sempre, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, mesmo. Que é o seguinte, a gente tem o Enem, que é uma prova, é importante, é uma coisa muito séria, né? Tem muita fiscalização e tal. Que ela é aplicada em todo o Brasil. Então, o que acontece? Nos estados onde tem diferença de horário, mesmo sem horário de verão. Porque normalmente tem porque é no fim do ano, mas agora a gente não tem mais horário de verão. Mas, por exemplo, no Acre a gente tem o fuso, né? Então, o que acontece? O Enem, ele é aplicado em horário diferente. Ele é 12 horas ou 13 horas de Brasília, pra quem tá no fuso. Mas é 11 da manhã pra fechar o portão, é uma hora menos, né? Isso, tô falando certo? É, é isso aí. Então, ele acontece em horário diferente para respeitar o mesmo tempo. Por quê? Porque pode alguém soprar o número da prova, porque pode acontecer qualquer coisa, porque pode mil coisas. Na eleição, a gente respeita o horário. E aí a gente encerra a eleição no resto do país e fica uma hora com todos esses dados parados, para qualquer hacker transformar em alface, se ele quiser, e a gente eleger um pé de alface, esperando por uma hora encerrar a votação de um estado. E foi o que aconteceu. E aí a gente fica com a apuração toda suspensa, acontecendo numa salinha de 10x10 em Brasília. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. E aí quando sai o resultado, gente, é isso aqui, beijo, tchau. Cara, isso me irrita profundamente. Não, eu entendo o que você fala. Há um argumento, há uma validação desse argumento, mas é o seguinte. Primeiro que a urna, ela não tem nenhum tipo de acesso externo. Não existe como. E eu sou totalmente a favor do voto impresso. Eu também. Eu nem quero entrar nesse debate aqui, porque isso aqui é o... Porque linkaram o voto impresso com o Bolsonaro. E não é só isso. Hoje o voto impresso não é pelo voto impresso. Exato. Hoje o voto impresso é outra parada. Exato. Mas na verdade o voto impresso é lei, né? O voto impresso foi de 2002, quando a urna entrou. Está no mesmo, como chama? No mesmo artigo da implantação da urna, estava o voto impresso. É que ele nunca entrou. Eu não sei, eu não sei. Ele nunca entrou. Mas eu li o negócio. Já estava lá previsto isso. Eu sinceramente acho que não houve fraude. A minha questão não é nem essa. A minha questão é só assim. Tudo bem que não tem interferência interna, mas em algum momento todos esses dados estão numa salinha. E tem alguém nessa salinha. Eu não estou preocupada se tem Google, se tem internet lá. A minha questão é... A sua preocupação é legítima e por isso que eu acho que a gente deveria ter o voto impresso. Juntamente com a urna. Juntamente com a urna. Juntos. É. A galera confunde muito isso. A galera confunde muito isso. Porque teve um dia que veio um amigo meu aqui e a gente estava falando sobre isso. E aí a pessoa falou, ah, a Cris é troca, ela quer voltar para a urna. Não, gente. Não é isso. Eu não estou falando para tirar a urna. A urna é legítima. É uma adicional, claro. Vai ter a urna aí e o papel. É só um comprovante. É só isso. É só essa questão. Mas enfim, vai, continua. Para bater o resultado. Para bater, é só isso. É assim... É só você ter uma possibilidade de audição a mais. É o único... Eu acho muito maluco isso porque... É mais segurança, claro. Se você pode ter mais segurança e você quer menos, está todo mundo escolhendo vacina porque é a que dá mais porcentagem. Está todo mundo... Entendeu? Você quer o que te dá mais segurança. Quando você vai... Um seguro de carro, você vai pegar qual? O que te dá menos? O que cobre menos ou o que cobre mais? É só mais uma segurança. É que nesse momento, essa discussão está muito atrelada ao comparativo do que aconteceu lá fora, que eles acham que vai acontecer também ano que vem. Na verdade é o seguinte, o papo reto. O Bolsonaro quer criar esse clima de afraude porque ele sabe que ele vai perder a eleição e ele vai falar, não vou sair daqui da alguém. É isso que vai acontecer. Mas enfim, aí voltando, o que que eu estou falando? Ah, 2014 Dilma ganhou. Fiquei mal, velho. Fiquei mausaço, mas muito mal. Aí eu falei, vou vender tudo. Comecei a vender tudo. Vendi meu estacionamento, vendi meu posto, vendi meu apartamento. Vou vender tudo. Vou embora, vou para outro país. Eu não vou ficar aqui. E aí, cara, eu em 2015 estava tendo um monte de manifestação. Porque é assim, isso aí foi final de 2014, comecei a vender as coisas. 2015, abri o meu canal. Aí começou a ter um monte de manifestação pró Dilma. O seu canal desde o início ele era político? Aí é que está. O meu primeiro vídeo, na verdade, a minha intenção do canal era falar um pouco de política também, mas mais como ciência. O meu canal era assim, um canal de ciência. O meu mãe falei, era um canal de ciência. Tanto que o meu primeiro vídeo, ele era duas coisas que eu queria abordar de cara. Primeiro, reforma trabalhista, porque a gente precisa de uma reforma trabalhista, que era a revolta da FGTS, etc. E reforma no MEC. Eu acho que o conteúdo que a gente ensina hoje nas escolas está hiper antiquado. Está hiper arcaico. Está desatualizadíssimo. Então, que é uma coisa que eu falo sempre. Você, hoje, você aprendeu o que é uma mitocôndria para você prestar vestibular. Você aprende. Você aprende o que o Kim, qual a probabilidade do seu filho nascer igual o Kim. Um japonês preto, tá ligado? Tipo, você faz o cálculo genético e você descobre. Agora, é o seguinte. Você não aprende o que faz a poupança. Você não aprende o que faz o FGTS. Você não aprende a diferença de um deputado para um senador. Se você, hoje, hoje, eu não sei quem é que está assistindo aqui, não sei qual a característica do público, pergunte para alguém que você conhece que esteja no terceiro colegial. Qual a diferença de um deputado para um senador? O que faz um, o que faz outro. Os caras não vão saber responder. E quem souber é porque pesquisou na internet. Hoje, o conteúdo de política, ele é muito mais absorvido via internet, do que via grade do MEC. O que é um erro. Nós precisávamos aprender isso. Tinha que tirar um pouco. Eu sou apaixonado por química. Eu amo química. Eu não acho que a gente tinha que aprender eletrólise no colegial. Você vai fazer uma eletrólise, você não vai fazer. Você nunca vai usar isso. Eu não sei nem que eu... Eu não sei nem que eu...